Já voltamos com Arte Brasil aqui no Canal Rural, hoje Cláudia Maria, ela que está nos ensinando uma peça para aquecer esse frio, como está fazendo frio aqui em São Paulo e na região sul também. Olha só, chalice quilo em tricô, daqui a pouco Claudinha continua. Antes, quer também decorar todo o seu quarto, deixar ele todo moderno, colorido, bonito? Olha aqui a linha de roupa de cama da Afiação Fit, são duas linhas, a Champs Elysees e também Até Amanhã. É uma linha com qualidade, pois é uma malha produzida, pois é produzida com uma malha 100% algodão, viu? Não dá aquelas indesejáveis bolinhas não, pode ficar tranquilo. Eu tenho em casa e eu uso confortavelmente e tenho minhas belas noites de sono, viu? Lembrando que você tem aí lençol, edredom, fronhas e por aí vai, tem até mantas, tá certo? Para você adquirir ou tornar-se uma revendedora, ganhando dinheiro, vendendo esses produtos, é só você ligar no 011-4585-7965 ou mande um e-mail para contato arroba fiacaofeeds.com.br. Claudinha, você estará na Mega, Claudinha? Com certeza, não poderia deixar de... A Lina Itália estará com um belo stand lá na entrada. Vamos estar lá, estamos com cursos, então nem pode faltar, né? E me procurar lá, porque aí a gente, que nem elas me conhecem, mas quem vai na Mega me procura lá, porque a gente quer conhecer elas também, não é? Com certeza, eu também estarei lá na Mega. Conto com você, olha, dos dias 29 de junho a 3 de julho, lá no Centro de Exposições Imigrantes. Mais informações, pode acessar www.megaartesanal.com.br ou ligar no 011-3722-3344. Vai ser uma verdadeira festa, Mara Mega. Nossa, você vai lá no nosso stand, né? Claro, e o Arte Brasil também estará com o stand lá no Portão 10, eu conto com a sua presença. E quero ver todo mundo com a camiseta do programa, hein? É, pode deixar, né? Claudinha, vamos recapitular nossa aula aqui? Então vamos. Pois hoje nós estamos fazendo... Olha que lindo que ficou esse chale, não? É o chale esquilo em tricô com esse fio Zou da Lina Itália. Nós fizemos pontos tricô, meia e ondas. Vamos recapitular ondas? Então, eu coloquei 161 pontos, fiz duas carreiras em tricô. Tá. Aí eu fiz a primeira carreira do ponto onda, meia. Voltei tricô. Na terceira carreira que a gente começa a fazer as ondas. Ah, tá. Entendeu? Que nós vamos fazer um tricô. Você viu como é que ele fica? Olha como ele fica bacana. Dá pra você visualizar bem. Você trabalhou por 20 centímetros. 20 centímetros. Aqui tem menos, né? Tem menos, só pra gente demonstrar, tá? Então... A gente vai vendo o efeito que vai criando esse... Isso, olha, tá vendo? Vai formando essas ondinhas e o vazado, olha. É. As laçadinhas que a gente dá no ponto onda, fica esses vazados quando a gente volta. Certo. 20 centímetros, eu vou arrematar. Por isso que eu falei que é gostoso de fazer, porque você vai diminuindo os pontos da agulha. Uhum. Então, você arremata 20 pontos. Tá. Continua a carreira até o final. Quando eu virar, eu vou arrematar 20 aqui também. Certo. Tá? Então, eu só vou ensinar como é que arremata. Você faz, olha, como eu tô no avesso, o meu avesso é sempre tricô. Então, eu faço um tricô, mais um tricô e pego o primeiro e tiro fora. Novamente. E tiro, olha. Passo ele por cima e solto. Eu vou fazer isso 20 vezes, que eu quero arrematar 20 pontos. Uhum. Aí, o ponto que sobrar na agulha, eles vão ficar... Você vai continuar trabalhando no ponto onda. Vai ser inteirinho com o ponto ondas. Tá. Olha, aqui... Lógico que eu tenho menos pontos na agulha, né? Uhum. Pra gente poder dar tempo. Agora, os pontos que sobrarem, eu vou trabalhar mais 20 centímetros. Tá. Tá? No ponto ondas. Certo. E vou até o final, olha. Então, cada 20 centímetros, eu arremato 20 pontos de cada lado. Ok. Eu vou terminar esse chale, Rogério, com 41 pontos. Certo. Entendeu? Tudo um, né? Tudo um. Mas é porque ele é múltiplo, né? Ele é ímpar. Então, por isso que eu preciso desse um aí. Tá. Olha, arrematei e continuo a carreira, porque eu tô no avesso. Agora, eu vou trabalhar mais 20 centímetros. Só quero explicar o seguinte. Quando você vai iniciar, arrematou dos dois lados 20 pontos. For iniciar novamente, prestar-se muita atenção no ponto ondas. Porque ele tem que ficar uniforme. Os buraquinhos sempre em cima. Você pode ver, ele não mudou de posição. Olha, mesmo depois que eu arrematei. Você entendeu? Quer ver? Deixa eu pegar aqui na frente. Cadê a Claudinha? Aqui, né? Isso. Olha lá, ó. Tá vendo, gente? Ele não pode mudar de posição. Olha, eles estão aqui, ó. Né? Isso, ó. Isso mesmo. Ó, aí tem esse espaço. E aqui em cima, ó. Vamos subindo aqui um pouquinho, ó. Aí aqui também, ó. Olha lá. Importante isso. Bonito fica. Porque eu vou arrematar quando eu tiver naquela carreira, a primeira carreira do ponto onda, que é meia. Então, eu arrematei no ponto meia, virei e arrematei no tricô. Agora, a terceira já é as ondas. Então, você olha bem no trabalho, presta atenção. Porque as assadinhas tem que ficar sempre uma em cima da outra. Pra não sair fora, tá? Ok. Agora, eu trabalho 20 centímetros. E assim nós vamos. Aqui, viu? Eu tenho um menor aqui, Rogério, que você vai entender, olha. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma, olha. Uma escadinha. E eu fiz pequeno, porque justamente dá pra visualizar. É bom. Foi bem mesmo essa ideia, ó. E agora, Claudinha? Então, assim o chale tá pronto. Olha, você arrematei 20, depois eu arrematei mais 20, arrematei mais 20. Aqui ficou os 41 pontos. Tá. Trabalhei 20 centímetros e arremato. Tá pronto. Certo. Tá? Ele tá usando dessa forma aqui, ó. Mas ele não tem costura, não? Não tem, é só isso. Ah, não tem costura, é esse? Olha, ele tá sendo usado dessa forma, olha. Tá? Aqui eu coloquei a fivela, que é um charminho online. Isso aqui não serve pra uma boneca, né? Esse é pra uma Barbie. Tá. Uma bonequinha. Qual que é a outra forma? Outra forma, olha. Como aqui eu tenho 41 pontos, ele tá bem maior. Tá. Então, isso daqui vai ser a gola. Eu dobro pra trás e trago aqui na frente, ó. Ah, inverter. Entendeu? Aí, essa ponta toda cai assim, ó. Inverte. Fica um compridão assim na frente. Fica. Ele fica de bico, formando todos esses bicos na frente. É muito bacana. Olha só. É só inverter. Inverter. Ah, entendi. Gostei, hein, Claudinha? Você viu? Nossa, é fácil. Muito fácil e fica muito bonito. Fica linda mesmo essa peça, viu? Olha só. Que peça bonita. Aí, você põe uma fivela, né? Aqui. É fivela? É, uma fivela. É, né? Um broche. Um broche, né? É o que você tiver, irmãos. E ele fica todo de bico. É? Olha aí que bonita que fica. Gostei, viu, Claudinha? Gostou da ideia? Ó, eu preciso te mandar beijos, porque eu postei lá no Facebook, que você estaria aqui comigo hoje. Aí, eu já tive várias respostas aqui, vários comentários. Silvia Lima, de Bragança Paulista, adora tudo que você faz. Que bom, obrigada, Silvia. Rosana de Moraes, São Paulo, adoro a Cláudia Maria. Usar, é uma sugestão, usar filmes mais claros para visualizar os pontos. É, é uma ideia, né? Fica a sugestão. Porque a gente fica aqui, vamos pensar nisso, né? A Leonisa Ogando, ela adorou a flor de crochê, ela queria que ensinasse mais uma vez. Diz que você é uma artista de mão cheia. Nossa, que ótimo. Cristiane Dorta de Moraes, aula casaqueto em tricô com quadrados perfeitos. E esse daí tá no DVD. Ah, tá no DVD? Olha, então. Olha aí, Cristiane, tá no DVD a aula. Tem também Sônia Maria, sapatos ou meia em tricô para o frio. E finalizando aqui, Beatriz de Jacometti Zamboni, toca de tricô. Sugestão dela. A toca, a gente pode fazer, mas também tá no DVD. O sapatinho a gente promete, já nas próximas aulas, quem sabe a gente já faz, né? Então, ó, Elisabeth Portes, pantufas para o friozão que você tá fazendo lá no sul. Ó, você tá lá no frio, tá? E último, Marlene Mamed, aprendo e imprimo todas as aulas, beijo pra você. Ai, obrigada a todos pelo esse carinho, é muito gratificante isso, né, Rogério? Com certeza. E eu mando um beijo pra você da Zair. Zair? Ela é de bom sucesso, Minas Gerais. Além dela assistir o nosso programa, que tá sempre ligadinha com a gente, ela assiste todo o canal rural. Ah, é? Ela tá ligadinha no canal rural. Um beijo pra você. É Zair? E Zair. E Zair, ó, beijo grande, obrigado pelo carinho, viu? Que bom que você acompanha toda a programação do canal rural, não é? Ela fica por dentro de tudo, né? Ó, aqui, ó. Ô, Claudinha, então vamos mostrar, porque ainda dá tempo de você adquirir o Mega Kit Tricô da Cláudia Maria e se aquecer neste inverno com os maravilhosos novelos da Lina Itália. Vamos mostrar o kit, então, pra vocês verem aí, porque vai o DVD completo com oito aulas inéditas. Quer realizar todas as aulas do DVD? É só adquirir esse Mega Kit, pois vão dezoito novelos da Lina Itália. Olha, gente, cada novelo mais lindo que o outro, hein, Claudinha? Tá lindo. Nossa Senhora, olha só. Bem colorido. Muito bonito mesmo. Um colorido bacana e super interessante. São dezoito novelos. Também vai o caderno de receitas, certo? E presente pra quem comprar, somente pra quem assistiu a este programa, hein? Três novelos do Fio Zou na Cor Esquilo. Presentaço, hein? São vinte e um novelos pra você. Hoje é dia de um, hein? Vinte e um também. Vinte e um. Vinte e um novelos pra você que ligar agora. 011-3382-2000 ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Compre agora o seu Mega Kit Tricô. Faça peças pra você, pra presentear suas amigas e também pra vender e ganhar um bom dinheirinho. Claudinha, já acabou. Se deixasse, a gente ficava mais aqui, né? Com certeza. Mas a gente fica mais tranquilo que a gente sabe que você volta na próxima semana. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Beijo, Claudinha. Depois você me conta se foi em alguma festa de um livro, tá? Tá bom. Beijo, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.